Socorro! Socorro! Os Apuros e Penélope Estrelando a quadrilha de morte e seu maravilhoso carro Chugabum E o rei dos vilões Tião Gavião Penélope charmosa herdeira de uma vasta fortuna vive em apuros constantes e sob a vigilância severa de seu tutor Silvestre Soluço Mas o que a jovem não sabe é que Silvestre na verdade é o Tião Gavião Mas sempre que a situação piora para Penélope surgem seus protetores, a quadrilha de morte Eu a pegarei, Penélope charmosa